Bom para começar, beber com em seu olhar, seu jeito de falar Me permite a me encantar, o bom da vida é conversar E você me permite a te escutar, seus toques e jeitos de viver Vou aprendendo e crescendo com você Quando cruzamos o caminho um do outro Estávamos em um momento de muito despertar Quando nos olhamos de alma para alma Foi Jesus o responsável dessa história começar Bom sentir e te amar, viver ao seu lado e experimentar Momentos e energias que só a alma pode entender O bom da vida foi te reencontrar De outra forma, em outro lugar Roberta, tu és pura alegria É muito bom te namorar Quando cruzamos o caminho um do outro Estávamos em um momento de muito despertar Quando nos olhamos de alma para alma Foi Jesus o responsável dessa história começar